Aí você compra um carro e o vendedor diz para si, este carro é tão seguro, tem aqui airbags. Mas o que é que são airbags, ok? É ali escrito no volante airbags. Vem aqui deste lado airbags. Alguns até nos lados aqui temos airbags. Aqui no banco airbags. Mas o que é que significa? O que é que é isto? Para que é que serve? Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube. Comigo maior, é um prazer estar aqui todos os dias convosco. No episódio de hoje nós vamos conversar um bocadinho sobre os airbags, ok? É assim, família. Os airbags são nada mais, nada menos do que bolsas infláveis, ok? Que ajudam-nos em casos de acidentes, ok? A sigla é bem simples. Está ali até escrita. Vou ali copiar. SRS Airbag. Em tradução livre, em português significa Sistema Suplementar de Segurança. O nome suplementar significa que este sistema não atua sozinho, ok? Ele precisa de outros sistemas para lhe ajudarem a funcionar. O principal deles é este aqui. Ele trabalha com o cinto de segurança. Ele trabalha aqui com o cinto de segurança. Então o cinto de segurança tem um papel fundamental para que os airbags do seu carro funcionem devidamente. Então, aqueles camaradas que costumam passar o cinto de segurança assim pelas costas, ou como é que passam mesmo? Passam assim por trás só para isto não apitar e tudo mais. Estas pessoas estão a perder, primeiro, a funcionalidade do cinto de segurança. Segundo, estão a perder a funcionalidade dos airbags, ok? Para os airbags funcionarem devidamente, nós precisamos estar fixos ao banco do carro. Porque os airbags não andam. Eles foram projetados para funcionar ou para abrir em uma única direção. Então, os cintos de segurança fazem com que a gente fique aqui presos ao banco, que é a única área onde os airbags vão atuar. Em caso de uma colisão, por exemplo, nós podemos ser projetados para fora do carro se não usamos o cinto de segurança. Por mais que o nosso carro tenha mil airbags, se nós não estivemos com o cinto de segurança, não vamos ser salvos de jeito algum. Num cenário de um acidente, aquilo acontece em tantos milésimos de segundo, vocês não imaginam. Sem o cinto de segurança, nós podemos ser projetados para fora do carro. Ou seja, mesmo que o nosso carro tenha muitos airbags, não vai servir isso para nada. Então, a primeira coisa que temos que fazer para que o airbags funcione devidamente é cinto de segurança. Temos que estar com o cinto de segurança totalmente afivelado. Isto garante que quando o nosso carro sofrer uma colisão frontal, seremos projetados um bocado para a frente, o cinto de segurança vai fazer este movimento aqui. Está vendo? O cinto de segurança travou aqui. Nessa altura, os airbags abrem e vão absorver esta energia. Em vez de nós irmos bater, por exemplo, contra alguma coisa aqui no tabuleiro, nós vamos bater em cima daquelas bolsas. Aquelas bolsas vão proteger deste impacto mais severo. Significa mais que nós devemos sempre estar com os cintos de segurança afivelados. Não tem como falar de segurança rodoviária sem falarmos de cinto de segurança. Então, família, isto é algo que nós temos que sempre que entramos num carro. Seja motorista ou passageiro. A primeira coisa, procura o cinto de segurança e afivelha. O carro pode ter muitos controles de segurança, tanto ativos, tanto passivos. Mas se nós não tivermos isto, isto não tem como evoluir. Isto já existe nos carros já há muitos anos. E é basicamente a mesma coisa. É uma cinta, ok? Presa na estrutura do carro que impossibilita que a gente seja impulsionado para fora do carro. Mas isso, os carros estão a melhorar todos os dias, mas isto não tem mais para onde evoluir. É uma coisa tão simples, mas tão simples que as pessoas mesmo assim estão a ignorar. Os airbags do seu carro, para poder lhe proteger, você tem que estar fixo aqui no carro. Temos os airbags frontais, temos os airbags laterais, ok? E temos aqueles outros laterais cá deste lado aqui, ok? Temos os laterais de cortina que vão preencher esta parte toda. Vão proteger o nosso corpo em caso de capotamento ou colisão lateral. Ao invés de nós nos bater com a cabeça aqui no vidro, os airbags vão abrir e vão proteger a nossa cabeça. Temos os laterais cá desta região do tórax, mais ou menos. Quando temos uma colisão lateral, aqueles abrem e protegem-nos esta parte. Os frontais são os que a gente já conhece. Temos os de joelho que protegem o nosso joelho contra colisões dianteiras. Mas como é que isto realmente funciona? Basicamente simples, ok? Temos uma unidade de controle que precisa assimilar estas informações todas. Temos sensores espalhados pelo carro. Os caras têm airbags só lá à frente. Os sensores estão todos lá à frente. Então os caras têm mais airbags. Eles precisam ter sensores. Regiões, ok? De potencial impacto das regiões em que temos airbags para proteger, em caso de acidente, naquelas regiões. Então temos que ter isto tudo. De sensores, temos aqui uma unidade de controle. A unidade de controle verifica tudo, ok? Como o carro está a travar, como é que as suas estão a ser projetadas. Isto informa, ok? Que o nosso corpo está a ser projetado. Temos sensores na zona de deformação para os caras que só têm airbags aqui à frente. Então temos sensores na zona de deformação programada. Isso significa que quando o carro amolga-se até certa, ok? Distância, os airbags abrem. Mas vamos aqui nos perguntar. Mas se o carro precisa processar isto tudo para realmente abrir os airbags, então isso não serve para nada? Aí é que estou agradando. Em 30 milésimos de segundos, o carro consegue processar isto tudo aí. Tudo isto aí é processado. Os airbags são inflados e você pode salvar a vida só por causa disso. Então temos ali um mecanismo que chama-se o insuflador. É o verdadeiro nome dele. Então ele fica preso ali ao próprio airbag. Eu ainda vou procurar aqui num scrap um airbag assim por fora. Nós vamos fazer aqui um raio-x do airbag. Acredito que será um vídeo assim muito mais didático para vós. Fazemos ali um mecanismo que serve para inflar a bolsa. A bolsa infla em alguns poucos milésimos de segundo, ok? Aquele momento que se quer para a gente absorver, ok? Que é para a gente ir bater no airbag em vez de bater no volante. Leva menos tempo ainda, aquilo depois tira o ar todo. O airbag fica sem ar algum. Nessa altura ele já desempenhou as suas funções. Como saber se este carro possui airbag? Geralmente airbag é uma coisa que as marcas usam como marketing. Nenhum carro tem airbag e a marca não vai gastar o tempo para escrever airbag. Todos os caras que têm airbag eles escrevem, ok? No volante, temos aqui na região da buzina, airbag. Temos aqui o tabuleiro para o passageiro, airbag. Os airbags de tórax, esse lateral, tem uma etiqueta aqui assim, airbag. De cortina, vamos ver aqui, procurem nas colunas. Algumas marcas põem aqui na coluna A e lá na coluna C, airbag. Outras, como Nissan, só colocam aqui airbag. E há aqui uma polêmica atrás dos airbags, principalmente os caras que têm muitos airbags. Algumas marcas costumam pôr airbags aqui na coluna A, airbag aqui e airbag lá atrás. E as pessoas começam a contar pelo número das descrições, ok? Tem um, dois, três. Negativo. Airbag lateral é um só. Abre aqui, até lá no fim da área envedraçada, onde ficam passageiros, ok? Então não tem um, dois, três. Não. É um airbag lateral para este lado, outro airbag lateral para aquele outro lado ali. Então não contem pelo número de descrições. Algumas marcas fazem este marketing excessivo de fazer parecer que o carro tem uma quantidade gigantesca de airbags, mas sabemos que aquilo funciona. É um só que está distribuído para esta área toda lateral, ok? Frontal, nós já sabemos que é um aqui e outro ali de joelhos. Assim na zona dos joelhos, mais ou menos, a gente vai ver uma descrição de airbag. Então basicamente ele tem sensores e uma unidade de controle que vai gerenciar estas informações todas para exatamente calcular se há necessidade de abrir os airbags ou não. Porque já sofrendo várias colisões e o carro simplesmente não abriu as bolsas, ok? O sensor informou a unidade de controle estes dados todos de desaceleração, rotação das rodas e a unidade percebeu que não há necessidade de abrir os airbags, que os cintos de segurança podem resolver por si esta situação. Uma vez usados os airbags, família, tem que substituir tudo. Cinto de segurança, as próprias bolsas, unidade de controle aqui não é uma coisa descartável, é uma coisa que só funciona uma vez. Então depois daquilo inflar, temos que realmente trocar o sistema todo. Não tem como reaproveitar tudo, tem que ser trocado, só funciona uma vez só. Atenção família, os airbags só vão vos ajudar se vocês tiverem cinto de segurança. Por ser cinto de segurança, no capotamento, eu saio por essa janela. Isso parece uma coisa dura, mas no capotamento, isto parte e eu saio. Mesmo que meu carro tenha mil airbags, eu estou lá fora já do carro. Como é que os airbags vão me socorrer lá fora do carro e tal? Quanto mais os carros ficam seguros, as pessoas começam a achar que os carros podem fazer milagres. Isto tem um carro com seis, sete airbags. Então quer dizer que não precisa usar cinto, porque tem como me safar. Família, se não usar isto aqui, você vai morrer num acidente. Se não usar isto aqui só, num acidente você não vai escapar, ok? Um acidente envolve muitas forças, ok? Então se você não estiver com cinto de segurança, você não estará neste banco parecido com este em que eu estou agora, ok? Qual é a distância recomendada? Tentem ficar pelo menos a 25 centímetros do volante. Se estiver é muito perto, podem acabar criando lesões. Os airbags estão ali para nos ajudar, mas se a distância não for respeitada, o que é de acontecer é que o airbag precisa de um espaço para inflar. Agora se tivermos muito colado de um volante, ele vai inflar e vai encontrar nosso corpo numa altura que aquilo ainda está a mais de 300 km por hora a tentar inflar e podemos ter algum tipo de fratura. Então temos que ter uma distância considerável. Para ele inflar sem nos tocar, nós é que temos que tocar o airbag já na desaceleração. Nós é que temos que tocar o airbag. Não o airbag vir tocar a nós, ok? Para os que vão sentar aqui deste lado cá do passageiro, 40 centímetros já é uma distância ideal. O airbag aqui do passageiro é maior, porque ele precisa inflar esta parte toda. É maior, então esse temos que estar realmente um pouco mais longe dele, senão vai criar realmente acidentes. Meninas, mulheres, evitem colocar pernas aqui nos tabuleiros. Eu já vi muito isso aí na estrada. Colocam as pernas aqui no tabuleiro. Há relatos claros de pessoas que já colocaram pernas no tabuleiro, sofreram uma colisão. O airbag abriu com tanta força, partiu pernas dessas pessoas. Aquilo abre a uma velocidade incrível, ela é uma força que vocês não imaginam. Não é para colocar pernas, não posem as pernas aqui no tabuleiro dos caras. As pernas ficam aqui embaixo no tapete. Então, uma coisa que serve para salvar a vida, dependendo da forma como a gente vai usar esses temas, pode acabar sendo um problema para nós. Valeu família! Aquela brasa! Tchau! Tchau!